Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, segundo vídeozinho do dia E no vídeo de hoje, nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito de dois jogadores novos que a E lançou Na verdade ela lançou um hoje e o outro veio ontem, o Emerson através dos objetivos e o Fernandinho através de DME Eu acabei fazendo os dois e jogando com os dois E eu vou falar um pouco sobre esses dois jogadores, o que eu acho na minha opinião Então vai ser uma análise, uma mini análise dos jogadores Antes de seguir aí com esse vídeo, se você é novo eu convido você a se inscrever no canal Vem fazer parte da nossa família TNF pessoal Além de você estar nesse canal aqui, a gente tem também dois canais de lives Um lives do TNF, que é aqui no Youtube, o link está na descrição desse vídeo E o outro é lá na roxinha, que também está na descrição dos nossos vídeos Temos também aí o nosso apoiador do canal, para quem quer saber de escola de trade Leandro Santos tem escola de trade pessoal, e é o grande apoiador do nosso canal Lembrando que eu faço trade há muitos anos, estou sempre na escola dele analisando ali O conteúdo que ele passa para os alunos dele, para trazer um feedback positivo para a galera Planos menos de um realzinho por dia, ele sempre fala o preço que você pode pagar nos jogadores É muito barato, avisa que vem do canal TNF que você também estará ajudando a gente, beleza? Então galera, vamos lá para o vídeo, você está vendo o elenco 197 de overall Nossa, aquele time todo, cara, não é, não é em game, o time não joga tudo aquilo E óbvio, né cara, se fosse um pró jogando, conseguiria tirar o maior proveito desses jogadores Mas como sou eu, sou um cara bem normal pessoal, né? Não foco muito na gameplay, até nas lives, mas jogo, é umas partidinhas para brincar No meu caso pessoal, vocês tem que entender que quando o cara é mediano Não adianta você ter o elenco galáctico, entendeu? É legal você ter os jogadores, mas não vai fazer você ganhar a partida por ter eles Então, fica a dica, às vezes não se mate tanto para poder pegar aquele jogador Mbappé O Mbappé, meu Deus do céu, o Mbappé, o Mbappé faz gol, faz Mas o Benzema 86 é melhor que o 98, e aí me explica um troço desse É, não sei, mas é assim, é meio estranho esse FIFA, beleza? Mas então, tirando um pouquinho essa parte aí dos elencos, o que eu tenho feito galera? Eu faço aí jogadores, alguns DMEs, testo um time diferente Eu tenho vários times aqui para jogar no FIFA, tenho muitos jogadores com cartas especiais guardadas no elenco Então, acaba que eu vou testando outros jogadores Então, dessa vez a gente vai falar sobre dois jogadores em específico Um deles é o Emerson, certo? E o outro é o Fernandinho que saiu no DME no dia de hoje Muita gente me perguntou, cara, vale a pena o Fernandinho? Vale? Não vale? Então, a gente tem o Cantê para comparar com esses dois jogadores aqui E eu vou falar o que eu acho desses dois jogadores, tá? Lembrando que eu estou jogando com o Cantê de meia armador, certo? E eu sei que ele é volante, mas ele joga muita bola de meia armador, com certeza, tá? E a gente não vai focar muito em falar do Cantê em si, das qualidades dele Mas a gente vai usar como comparativo, tá? Primeiro, pessoal, eu vou começar com o Emerson aqui, certo? O lado interessante do Emerson, pessoal, e trazer junto essa análise, junto com o Fernandinho É que os dois juntos dão o link verde e praticamente resolve a parada Quando o negócio é ter um link perfeito, né? Então, porque os dois são do Brasil, os dois são da liga inglesa Então, eles se ajudam aí no link E também, você pode usar o Fernandinho de primeiro volante E pode usar o Emerson de segundo volante, pessoal Ou se você joga com três meias centrais, na 4-3-3 Você pode utilizar o Fernandinho, o Emerson e mais um meia armador do lado deles, tá? No meu caso, eu joguei nessa tática que vocês estão vendo aqui com eles Eu também joguei na 4-3-3, tá? E eu testei também na 4-2-3-1, se eu não estou enganado, tá? Beleza? Então, foram essas táticas que eu acabei jogando aí ao longo das partidas, certo? Vamos começar pelo Emerson, cara O Emerson, alta para ataque e alta para defesa É perfeito para ser um segundo volante, tá? Tem a aceleração, eu botei a cartinha motor nele para melhorar ainda mais a agilidade e equilíbrio, tá? E deixar o lançamento dele um pouquinho melhor, que estava um pouco baixo Na parte defensiva, cara, o Emerson rouba a bola? Rouba Perde no contato físico? De vez em quando perde, cara Mas é mais ou menos o normal do que um meio campo bom na marcação acaba perdendo, tá? Desarva muito bem a bola? Cara, ele ainda está muito longe do que o Fernandinho e o Kantê rendem desarmando jogadas Mas ele ainda é bom, dá para jogar com ele A parte da agilidade e do equilíbrio, cara, sei lá eu, parece que faltou um pouquinho mais Mesmo com o motor, não sinto ali com aquela baita agilidade monstruosa como os outros dois têm, entendeu? Então, faltou um pouquinho isso aí Mas dá para fazer? Vale a pena fazer o objetivo dele? Vale a pena usar ele? Cara, vale É um bom jogador, é legal de jogar com ele, tá? É um cara bem equilibrado em todos os quesitos aí, né? Tem uma altura boa, né? Não precisa ser muito alto também E aqui a gente conseguiu fazer 7 partidas disputadas com ele, 2 gols e 1 assistência Então, cara, pô, ele contribui tanto dando passe O passe, pessoal, é a melhor coisa que tem nesse jogador, é o passe dele, cara O passe realmente é um passe muito, muito bom com a motor, tá? E o Fernandinho, pessoal? O Fernandinho é aquele primeiro voluntão Cara sério, o cara que não deixa passar nada praticamente, né, cara? 5 partidas, fez um gol marcado Quanto ao Fernandinho, pessoal, aqui, ó, não tem nenhum ponto negativo para ressaltar É só ponto positivo nele A agilidade e equilíbrio realmente é muito boa A frieza e a combatividade, o cara é forte Talvez não para ser 99 que nem está marcando ali Mas ele é muito forte, tá? E realmente, cara, o que mais me chamou atenção É o posicionamento dele, cara O cara vai dar um passe no triângulo Ele está sempre se esticando, se atravessando na frente da bola O cara recebe a bola, demora muito para pensar no que vai fazer Ele já lá dá no meio do cara e tira a bola Então, cara, eu acho que aí a gente tem que elogiar a EA Quando ela acerta no conteúdo Esse cara foi um cara com preço muito barato E que entrega muito futebol dentro do campo Então, cara, eu acho que vale muito a pena você fazer O Demir, esse jogador aqui Liderança e joga para o time Realmente o cara é muito dedicado E a melhor cartinha que eu encontrei para ele é a âncora Não sei se é a melhor do jogo, né? Mas assim, do jeito que eu jogo Eu achei que a âncora ficou bem bacana Não erra quase passe O cara é muito bom nos passes, certo? E aí teve gente que hoje perguntou Será que ele é melhor que o Kanté? Não, pessoal, não é melhor que o Kanté E por que não é melhor que o Kanté? Porque o Kanté, pessoal O Kanté, eu não sei se é porque ele é mais baixinho, tá? O Kanté tem 91 de agilidade e 99 de equilíbrio Mas o Kanté driblando, cara Girando para um lado e para o outro, cara Não existe um cara no FIFA que nem ele, mano É muito difícil É quase como se fosse um Messi, só que de volante, entendeu? O cara que tem um controle absurdo da bola E nisso aí o Kanté ganha dele Na finalização o Kanté também vence ele Entendeu? Óbvio que eu botei um caçador, né? Então eu não estou comparando com uma cartinha de caçador no Kanté, tá? E cara, o Kanté, apesar de não ser alta para o ataque Ele é média, dá para usar de segundo volante O Fernandinho já não senti que dá para usar de segundo volante Ele é mais um primeiro mesmo Mas esse aqui dá, mano Esse dá para usar de meio armador e de atacante Sem exagero E vai fazer gol E ele é 3x3, mas ele faz gol de canhota também, mano Não tem essa, entendeu? Então, cara, para mim, na minha opinião O Kanté é o maior volante que tem Talvez até no FIFA, cara Eu acho o cara mais legal de se jogar de todos os volantes Mas se você fizer o Fernandinho Não vai ficar muito atrás Ele é muito bom Principalmente desarmando jogada, tá? Então, pessoal Está dado a minha análise aí O que eu achei dos dois jogadores Eu acho que vale muito a pena Não dá para deixar passar essa oportunidade Primeiro que o Emerson você faz os objetivos Pode ser um pouquinho chato para fazer Mas vale a pena E o Fernandinho é muito barato Encaixa no time de quase todo mundo Tem brasileiro aí Ou jogadores da Premier League, tá? O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto Não esquece, daqui a pouco Que nós temos a live lá na roxinha, né? O link está na descrição desse vídeo Está às 10h até 1h ou 2h da manhã Dependendo aí Na quantidade de gente que estiver na live Galera, fui! Um abração! Tchau!